E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e eu tô aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que você pode estar fazendo pra de fato melhorar seu dia a dia, aumentar seu grau de prevenção contra doenças ganhar mais autonomia física, mental se tornar uma pessoa mais saudável e poder aproveitar a vida no máximo do que ela tem pra oferecer, beleza? No vídeo de hoje eu estarei dando continuidade sobre o metabolismo da metilação eu já fiz alguns vídeos específicos sobre alguns tipos de metabolismo que nós temos no nosso corpo já fiz sobre o metabolismo tiroidiano, já fiz sobre o metabolismo do colesterol já fiz sobre o metabolismo da hemoglobina e enfim, assim por diante acontece que infelizmente na medicina convencional os médicos não aprendem sobre isso aqui eu não estou dizendo que eu sou melhor que médico cada um tem sua função, sua fundamental importância na área de atuação mas fato é que a medicina convencional elas não ensinam sobre isso o médico não aprende a interpretar os exames em valores ideais que o homem ou que a mulher deve ter pra o máximo de benefícios ou pra o máximo de prevenção de acordo com aquele marcador sanguíneo e acontece que eles aprendem apenas a interpretar dentro dos valores de referência entre mínimo e máximo e que aí se passar desses valores a pessoa está com tal doença, se passar, se der colesterol alto a pessoa está com deslipidemia, tem que tomar estatina se der T4 alto, acima de 5, acima de 4 pouco, alguns acima de 5 e a maioria nem acima de 5 considera, tem que estar bem alto mesmo, está com hipotiroidismo só pede TSH e T4, sendo que eu já fiz vídeo sobre isso precisa de no mínimo uns 15 exames pra de fato diagnosticar se a pessoa tem hipotiroidismo, qual o grau de hipotiroidismo e como deve ser o tratamento dessa pessoa porque tem pessoa que vai ser por deficiência de nutricional, tem pessoa que vai ser por fator alimentar tem pessoa que vai ser por intoxicação de metais enfim, cada caso é um caso e aí o médico pede só TSH e T4, dois exames sendo que precisa de no mínimo 15 pra poder realmente diagnosticar de forma bem profunda e de acordo com a individualidade de cada um e aí pra anemia o médico pede hemograma e aí dependendo do número de massas, hemoglobina, hematóxido a pessoa tá com anemia sendo que sim, o hemograma é fundamental pra isso mas tem aí no mínimo 5 ou 10 exames pra de fato diagnosticar anemia e qual o tipo de anemia porque eu antigamente pensava que só existia 4 tipos sendo aí por deficiência e excesso de ferro ou de B12 só que não, existem 14 tipos ou seja, são mais de 10 tipos de anemia só que quando dá anemia lá no hemograma né, pela análise apenas da hemoglobina da fase vermelha do hemograma falam que tem que comer mais folha verde, mais carne mas alimentos ficam em ferro sendo que, o que? uma ou outra causa é por falta de anemia é por falta de ferro boa parte é por excesso de ferro outras são por deficiência de B9 e B12 outras por excesso de B9 e B12 outras por outros motivos ou por esses motivos associados então é muito simplista dizer que dá pra analisar uma pessoa se está com anemia ou não só por causa do hemograma tanto é que tem pessoas que tem anemia não nutricional, não clínica eu esqueci o termo que se usa mas quando o hemograma está normal quando o ferro está normal só que a pessoa mesmo assim tem os sintomas de anemia então enfim, são vários fatores pra avaliar no diagnóstico de diabetes também eles apenas avaliam o exame de glicemia sendo que existe aí pelo menos mais dois que são mais fidedignos que é a hemoglobina glicada e a insulina porque suponha-se que a pessoa vai lá faz a glicemia e dá 80 que é um nível normal mas uma coisa é essa glicemia de 80 está nesse nível, nesse nível normal por causa que a insulina também está normal ou seja, o pâncreas não está sendo sobrecarregado ou ela está em 80 mas com o pâncreas ultra sobrecarregado ao invés da insulina estar abaixo de 5 idealmente abaixo de 3 a insulina vai estar lá em 20, 30, 50 ou até mais, tem algumas pessoas que chegam então assim, são dois exames que teoricamente seriam normais em duas pessoas só que uma está normal, de fato normal com a insulina também normal só que outra, ideal, né só que outra glicemia está normal só que com o pâncreas trabalhando até a morte e mais cedo ou mais tarde isso vai piorando cada vez mais a saúde dessa pessoa além, claro, de um risco aumentado em doenças cardíacas em outras doenças metabólicas em doenças neurológicas, psicoemocionais como Alzheimer, depressão, ansiedade, estresse e assim por diante então no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre o metabolismo da metilação que são processos fisiológicos do nosso corpo fundamental para a nossa sobrevivência para a nossa saúde para a nossa qualidade de vida para a nossa homeostase para o equilíbrio do nosso corpo tanto é que um dos marcadores de metilação que é a homocisteína quando está em excesso aumenta demais de forma significativa o risco de doenças cardíacas de trombose, AVC, derrame, infarto ou qualquer outro evento cardiovascular aumenta também aí quando está mais do que o dobro do que deveria estar aumenta de forma duplicada ou seja, o dobro de risco da pessoa ter Alzheimer conforme os anos vão passando então o ideal da homocisteína é abaixo de 8 sendo que o laboratório considera normal de 3 a 15 a 25 isso é ilusório quando a pessoa está com 15 está com 25 ela já está muito elevada tanto é que acima de 10 já é considerado elevado pelos principais especialistas estudos científicos e acima de 14 já é considerado risco dobrado de Alzheimer então veja só como que é a diferença da visão da medicina convencional e da medicina regenerativa da medicina integrativa de realmente analisar a pessoa não como um coração uma parte que chega no consultório um estômago que chega no consultório um fígado que chega no consultório mas chega uma pessoa com cada órgão interligado entre si de um sistema complexo e tem que ser tratado como um todo não é pedindo um ou dois exames que você vai avaliar se a pessoa tem anemia se a pessoa tem diabetes se a pessoa tem deslipidemia se a pessoa tem hipotiroidismo ou o que quer que seja e também não é com um ou dois exames que você vai avaliar se a metilação dessa pessoa está boa está ruim está péssima ou se está excelente são vários exames para avaliar esses quesitos e de forma geral pelo que eu estou vendo aqui lembrando também estou com o notebook aqui do lado para ir lembrando mas pelo que eu tenho aqui de forma geral são aí no mínimo 10 coisas que uma pessoa deve avaliar a sua saúde de metilação de alguns marcadores metabólicos de alguns exames sanguíneos para poder de fato avaliar o seu nível de metilação eu falei 10 aqui mas na verdade é mais porque 1 envolve aí 5 ou 6 exames dentro dele então começando aqui por exemplo a pessoa tem que avaliar o nível de B9 e B12 que é o folato e a metilcobalamina esses exames se eles não estiverem nos níveis ideais eles podem significar um fator de deficiência e de prejudicar a homocisteína em algum sistema dessa cadeia de reações então uma coisa é você ter lá a B9 num tanto e a B12 num tanto por exemplo vamos pegar o exemplo da B12 que você pode levar para a B9 também mas só para não estender muito o vídeo a B12 é normal de 200 a 900 a pessoa que tem uma B12 de 400 ela vai ter um nível de metilação em contrapartida a outra que está em 850 ela vai ter um nível de metilação muito mais regulado muito mais adequado do que essa outra que está ainda assim dentro dos valores normais só que bem longe dos ideais já que no caso da B12 é o ideal que seja mais alto possível dentro desses quesitos ok e aí já começamos já são esses dois fatores aí básicos iniciais para você avaliar sua metilação o nível de B9 e de B12 que não basta estar nos valores mínimos ou nos valores normais mas sim nos valores ideais qualquer coisa na sua vida você tem que de fato buscar os valores ideais para todos os benefícios preventivos e de saúde de qualidade de vida beleza outro tipo de análise que você pode ter é o nível de colina colina hoje qualquer pessoa se beneficia da sua suplementação da enfim qualquer pessoa hoje é deficiente porque não é suficiente através da alimentação mesmo que seja uma alimentação totalmente orgânica e variada outro nutriente é a B3 que também faz parte do complexo B assim como a B9 e a B12 é fundamental também para o processo de metilação de regular o sistema de metilação do nosso organismo outros fatores fundamentais é a betaína inclusive é uma substância naturalmente produzida pelo nosso organismo que age diretamente na digestão e que com o passar da idade principalmente depois dos 30 anos as pessoas vão ficando cada vez mais deficientes porque vão produzindo cada vez menos então não diria todos mas boa parte se contribuiria boa parte se beneficiaria da suplementação de betaína não só para a digestão mas para a questão da metilação também e aí outro nutriente fundamental tanto é que ele é considerado um mineral mestre da vida porque ele participa de mais de 350 reações bioquímicas e metabólicas no nosso organismo é o magnésio o magnésio é fundamental para todas essas reações infinitas digamos assim e também para a cadeia de reações da metilação então hoje todo mundo pode de olho fechado suplementar magnésio nas doses ideais por no mínimo 2, 3 anos para de fato repor digamos assim porque de fato o magnésio é um nutriente que é usado demais no nosso corpo e que todos nós somos deficientes mesmo que isso tenha uma alimentação totalmente orgânica variada de forma geral e aí dois exames que agora fazem parte dos exames hormonais para você avaliar o seu nível de metilação se sua metilação está adequada ou não é primeiro o seu nível de testosterona e o seu nível dos estrogênios especialmente o estradiol e a estrona e aí de acordo com os valores deles estando não só nos valores normais mas nos níveis ideais vai sinalizar que sua metilação está boa ou ruim que está péssima ou excelente então você tem que se atentar a isso também para finalizar aqui que é o grupo de marcadores na verdade são os exames inflamatórios aqueles exames que sinalizam a inflamação no seu corpo aquela inflamação crônica sistêmica invisível que muitas das vezes não dão sintoma e quando vão aparentar algo já são em algum problema de saúde específico geralmente as doenças cardiovasculares e dentro desse grupo de exames inflamatórios assim tem uma infinidade tem vários mas os principais seriam aí a proteína serreativa ultrassensível a ferritina o ácido úrico o VHS e a homocisteína que é de fato um dos principais então o principal exame que avalia de forma direta a metilação do nosso organismo tanto é que homocisteína significa aí de uma palavra derivada de metilação da cisteína e da metionina também então quanto mais alta a homocisteína pior quanto mais alta a proteína serreativa ultrassensível pior quanto mais alto o VHS pior quanto mais alto o ácido úrico pior quanto mais alta a ferritina pior então a ferritina quanto mais alta a partir do nível de 120 mesmo que já está dentro do valor de referência então você tem que se atentar a esses exames e aí era 10 mas a homocisteína fazia parte do grupo da inflamação então são mais 5 então são aí no mínimo 15 marcadores 15 exames sanguíneos para avaliar o nível da sua metilação e aí você vai no médico geralmente eles não pedem esses exames é raro o médico pedir B12 e só para avaliar a deficiência de B12 não para ter essa análise mais ampla mais profunda de metilação e outros processos específicos que a B12 também faz enfim é raro e é raríssimo também o médico pedir testosterona e estronas e estradiol só quando a pessoa tem realmente uma libido muito caída um desempenho muito fraco sexual e com uma queixa muito grande ou com problemas muito específicos da menopausa para o médico pedir e ele reluta demais para de fato prescrever uma modulação hormonal então realmente são preconceitos que a nossa medicina convencional tem que desconstruir mas que de fato a medicina integrativa a medicina regenerativa com esse olhar mais amplo de olhar para o corpo como um todo como uma máquina perfeita e complexa de tratar o corpo como um todo e não como uma peça de carro que é um coração aqui ou um fígado ali e sim como um todo está trazendo essa evolução cada vez mais rápido para os médicos atentarem cada vez mais para esses requisitos então aí ó como dito e recapitulando não é um ou dois exames que vão diagnosticar a sua doença mas aí para cada metabolismo específico seja para o metabolismo tiroideano para o metabolismo do colesterol para o metabolismo da metilação como foi assunto desse vídeo para o metabolismo da inflamação de forma geral para o metabolismo da anemia para o metabolismo da glicemia ou de diabetes e para o metabolismo do caos entre outros que eu estarei fazendo vídeos ainda sobre esse assunto são aí não é um ou dois exames que vai diagnosticar a sua saúde a sua doença ou o nível da qualidade de vida que você tem no momento mas é necessário no mínimo 5 a 15 exames para cada tipo de metabolismo e claro que uns também fazem parte de outros e você já economiza em um ou outro também e que vão ser necessários para diagnosticar todos esses quesitos também beleza? mas é isso aí espero que vocês tenham gostado que vocês tenham aprendido sobre isso e quando seu médico pedir só o TSH e T4 pedir só a B9 e a B12 pedir só a glicemia que você possa alertar ele para esses outros quesitos também e enfim sugerir para ele esses outros exames mencionados aqui nos outros vídeos que eu estarei deixando no card aqui em cima no decorrer desse vídeo para você poder também terminar assim que terminar ver esses outros e poder sim fixar esse conhecimento sobre cada tipo de metabolismo específico e implementar dicas práticas no seu dia a dia também até porque seja para melhorar o metabolismo tireoideano metabolismo do cálcio metabolismo da metilação metabolismo inflamatório qualquer que seja é só você se dedicar na parte da saúde melhorar sua alimentação melhorar o seu sono melhorar sua prática de exercício físico saindo do sedentarismo enfim várias outras práticas que eu compartilho aqui semanalmente nesses vídeos beleza? mas basicamente é isso espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos dê seu like dê seu dislike comenta o que você gostou o que você não gostou para ser meu termômetro meu feedback para eu poder sempre estar melhorando compartilha esse vídeo com seus amigos seus familiares que também tem essa dúvida ah mas o médico só com um ou dois exames ele falou que eu estou com anemia que eu estou com hipotireoidismo ou isso ou aquilo ou que eu estou normal mas eu tenho queda de cabelo eu tenho mais frio eu tenho cúmulo de peso eu tenho dificuldade de perder peso eu tenho cansaço eu tenho fadiga eu tenho isso ou aquilo e meus exames estão normais justamente por isso você não tem você não né o seu médico não tem que usar ver só os exames normais os valores normais ele tem que ver os valores ideais e buscar e ir em busca disso né beleza mas é isso aí sucesso uma saúde e excelência para todos nós e até o próximo vídeo falou galera até mais tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri